Vagabundo, seus jogadores, pipoca, vocês não me representam não, seus jogadores do Inter Nacional de Porto Alegre, querendo se aproveitar de uma situação, seus pipoqueiros, tá, seus vagabundo, querendo se aproveitar de uma situação, falarem que não querem jogar daqui 10 dias, só porque vocês vão cair, vocês não são homens, seus vagabundos, seus pipoqueiros, quem me representava foi aqueles coitados que morreram da Chapecoense, agora vocês não querem jogar, porque se aproveitando de uma situação, seus vagabundos, seus jogadores de merda, pipoqueiros, vocês vão cair para a segunda divisão, seus pipoqueiros querendo se aproveitar de uma situação, de uma tragédia dos outros, não querendo entrar em campo daqui 10 dias, vocês vão cair.